Gente, o vídeo de hoje tá musical, né? Enfim, há sete anos, Taylor Swift matava os, né, gente, né, Swiftes com New Romantics, tá, gente, né? Com o creepy dessa maravilhosa música, só que não é um creepy normal não, velho. Por quê? Porque ela utilizou imagens da Thor. Porque pra quem não é fã de Taylor Swift, tem muita gente aí que não é. Eu não sou, mas eu acompanho muita carreira dela, né, gente? Não precisa ser fã pra eu acompanhar, eu ainda tô descobrindo as coisas dela, mas eu gosto da Taylor, sabe? Ela é uma figura bem legal, então as músicas dela também são bem legais. São músicas mais meio pessoais, né? Não é igual a Ariana. Tudo bem, que a Ariana também é pessoal, mas a Ariana é mais pra farofa, né? Uma coisa mais assim, realmente pro público, ah, dançar aí pro chão. A Taylor é algo mais conceitual, né? Até nas eras dela mesmo, ela enche de easter egg e ela é a rainha do easter egg. Ela bota a gente de propósito mesmo, né? Dando dicas dos futuros passos dela. Então, nessa era, gente, essa música foi muito pedida como single e a Taylor atendeu. Mas não da forma que os fãs esperavam, porque ela não fez um clipe digno pra essa música. Ela pegou simplesmente imagens da tour. Pra quem não sabe, a Taylor tem isso. Eu não vou dizer que é em todos os álbuns dela, pois eu não conheço todos os álbuns da Taylor. Mas pelo que eu sei, assim, de pouco, parece que ela tem esse costume, frequentemente, de às vezes pegar uma música e utilizar ela como single e não dar um clipe, mas dar a imagem da tour com aquela música de fundo. Ela cantando aquela música com as imagens da tour. Eu acho isso uma preguiça, né? De fazer um clipe. Tipo, gente, tudo bem ela lançar isso, mas como algo promocional, né? Tipo assim, ah, pra promover um lyric video, não sei, uma coisa assim, né? Às vezes até poderia pegar uma música mesmo e fazer um clipe desse, mas uma música que a galera não pede muito pra ser single, né? Por exemplo, agora nessa era Midnight's dela, a galera tá implorando pra fazer karma de single. Imagina se ela faz karma de single com um clipe desse. Quer me matar, né? Eu tô aqui vivendo e esperando um clipe de karma, né? Imagina se ela me faz uma porra dessa. Pelo amor de Deus, pega qualquer música lá do Midnight's, pega, sei lá, gente, qualquer uma, qualquer uma. Pega Paris, pega qualquer uma que a galera também enche o saco dela pedindo aí, bota um clipe, né, dançando lá na tour, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas Taylor fez isso com karma. Mulher, tu não é nem maluca. Ela falou que é uma das melhores músicas da carreira dela. Ela falou que é uma das músicas que ela mais gosta, que é aquela que ela mais gosta do álbum. Mas também o Jão fez isso. Meninos e meninas, era quem mais gostava do álbum. Vocês viram o que aconteceu, né? Que ela foi o clipe descartou. Então pra Taylor ou gravar um clipe descartar, ou então ela utilizar karma como single, mas fazendo um clipe de... Ah, Taylor, tu não me imponta não, viu? Tu não me apronta. E pra quem tá achando aí, tá, gente, que o que eu tô falando é besteira, pra quem não sabe, Karma é a única não single do álbum, ou seja, a única música do álbum dela que ainda não foi trabalhada, que ela trabalhou três faixas. Anti-Hero foi o primeiro single, Badge Land foi o single promocional, como é o nome daquela outra? Eu me esqueci, tá aqui o nome, deixa eu ver. Como é o nome dela? Maroon, Maroon. Maroon foi também lançada como single promocional, só que sem clipe. Badge Land que ganhou clipe. E agora o segundo single do álbum é Lavanda Reis. Eu não acho que a Taylor vai terminar a era com dois singles, pelo menos vem o terceiro ou quarto pra terminar, ou seja, me tranquiliza porque eu sei que vem mais alguma coisa, né? Não espero também uma era muito grande da Taylor, que ela tá mais concentrada na regravação dos álbuns antigos dela que ela tá fazendo, mas eu acho que vem o terceiro e quarto single. Eu acho que pode ser ou Vigilante Sheet, Karma ou então Midnight Hand, que também é uma música muito pedida como single pela galera. Ou então até Mastermind, não sei. Mastermind a galera pede também bastante. Então, temos quatro, cinco opções e podem vir aí pintar como single. Mas aqui a galera pede mesmo muito, enche o saco dela, é Karma. Ela tá fazendo um milhão de streamings dia a dia, ou seja, essa música é ouvida mais de um milhão de vezes em dia. Olha só esse ranking. Aí Vito, meu amigo, do outro lado assim, ai, ela tem que fazer de single, tem mesmo, né? Gente, olha pra isso aqui. A única, cadê Karma? Tá onde? Tá aqui, ó. Karma. Gente, olha pra isso aqui. A música fez, em um dia, 250 milhões. Não foi nem um milhão. 250 milhões de vezes ouvida em um dia. Foi a música mais ouvida dela em um dia. e tá sendo a música dela mais ouvida. E um dia, ou seja, a música que não foi trabalhada ainda, que a galera tá mais ouvindo todo dia, em massa, é Karma. E ela ainda não trabalhou. Enfim. Ó, é a música dela que tem mais crescimento. 91% de crescimento nas... Nas... Nas rádios, né? Nos streamings. A galera tá ouvindo muito. Ou seja, tem muito potencial pra single. A letra já é muito boa. Dá pra Taylor fazer um creep, que ela ama fazer creep com easter egg. E também a própria... Né, gente, né? Faixa é bem querida pelos fãs. Ou seja, tem tudo pra ser single. Tem tudo pra ser single. Taylor, não me decepcione. Eu espero qualquer coisa. Se você quiser fazer... Creepy pra Midnight Hand. Qualquer uma dessas, eu pouco me importo. Eu só quero um creep de Karma. Depois você faz o que você quiser. Você termina a era se você quiser. Mas eu só quero um creep de Karma. Você só quer isso, fã. Eu só quero isso. Eu só quero um creep dessa música. Só o resto ela faz o que ela bem quiser, que eu tô um pouco me lixando. Eu só quero um creep de Karma. Porque Karma is a cat. E eu preciso de um creep com G. Ai, meus amores. Arroba FBondia. O meu arroba. É, a gente tá terminando o vídeo. Antes eu preciso, né, gente, divulgar aqui o meu arroba pra vocês. Bora finalizar essa saga dessa maldita dessa pône? Né? Tô falando, brincando. Eu amo minha pône, gente. Pra quem não sabe, essa pône ia ser jogada no lixo. Só que minha mãe achou a pône no lixo. Então, ô, gente... Peraí, fã. Isso não faz sentido. Como que não faz sentido ter tido? Se ela ia ser jogada no lixo, como é que a sua mãe achou ela no lixo? E eu lá que sei, meu filho. Eu não sei o que perguntar pra minha mãe. Eu vou perguntar mesmo que eu sou enxerido. Oxe, se a pône ia ser jogada no lixo, como é que a mãe do fã achou ela no lixo? Isso não faz sentido. Vai, você tá tentando com... Ai, meu Deus. Menino, tu tá tentando dizer que tem algum problema nessa minha frase? Pense em se a pône ia ser encontrada... Peraí. Poxa, eu tô até meio confundindo a minha... Ô, fã, tu não... Minha mente é coisa. Peraí. A pône ia ser encontrada... Ai, meu Deus. Nem eu tô mais acertando o que tu falou, fã. Ô, fã, termina esse jefe aí. Ô, xuxa, xuxa. Se a pône ia ser jogada no lixo, como é que a banhinha do fã achou ela dentro do lixo? Isso não faz sentido. Meu Deus, você tá mais complicado do que problema de matemáticas. Ai, meu Deus, gente. Eu consegui encher a pône. Estava com saudades dessa linda pône. Pra quem não sabe, essa pône é o mascote do canal, junto com o Pipo. Olha só, gente. Que linda a pône. Ai, meu Deus. Cara dela de sonsa. Gente, eu enchei a linda pône. Olha como ela está. Está linda, não é? Está a coisa mais linda do mundo, meu Deus. Não é? Não é? Enfim, vou botar ela lá em cima do armário. Um minutinho. Querem ver a pône no armário? Vou mostrar. Mulher, tu tá linda aí em cima, viu? Benza Deus. Ó, gente, a pône. Tu tá linda, mulher. Tá linda. Linda. Linda e pezinho. Oh, Deus, que coisa linda. E é isso, meus amores. Até amanhã. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau. Só eu mesmo, viu? Isso aqui nem conversa. E eu fingindo que isso aqui conversa. Só eu mesmo. Agora o Vati está igual um idiota fazendo... Aqui nos comentários, só porque a pône apareceu. A pône apareceu. Finalmente. Pra tu quitar a tua faixa. Pra tu parecer atentado. Eu, hein?